Pode esquecer esses vampiros elegantes, bonitões, cheios de pose, alguns até brilhantes e que tem ali uma cautela, uma delicadeza com as suas vítimas, porque esses vampiros aqui são completamente o oposto. Eles são monstruosos, aterrorizantes, imprevisíveis, implacáveis. Então se prepara que hoje chegou a hora da gente falar sobre 30 dias de noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E sim, eu gosto do filme 30 dias de noite de 2007. Mas eu gosto ainda mais disso aqui, a HQ que originou a adaptação de 2007 e a Dark Side lançou uma baita edição especial de 30 dias de noite. Lembrando que a HQ foi lançada originalmente lá em 2002, a história escrita pelo Steve Niles e a ilustração sensacional do Ben Templesmith. E essa edição lançada pela Dark Side já é impressionante aqui pela capa, mas ela tem uma segunda capa sensacional também, com crânio de vampiro. E a edição é cheia de detalhes, feita com carinho. Tudo que a Dark Side lança tem esse cuidado especial, isso aqui não é diferente. Inclusive as artes do Ben Templesmith, elas são ressaltadas aqui nas páginas, deixando ainda mais aterrorizante essa história. E essa edição ainda vem com um caderno especial exclusivo. Cara, é uma das melhores histórias de vampiro lançadas nas últimas décadas. Corre aqui no primeiro link na descrição, você vai ter acesso ao site da Caveirinha. Compre o seu que eu tenho certeza que você vai querer ter essa edição da Dark Side em casa. Inclusive, muito obrigado a Dark Side Books por apoiar esse vídeo. Então bora lá falar sobre a adaptação de 2007 da HQ, dirigida por David Slade, que tinha dirigido até então o Meninamar.com, que é um filme que eu gosto bastante. E na minha opinião, eles conseguiram principalmente captar boa parte daquela tensão, do senso de horror. Porque na história, se você caiu de paraquedas, ela se passa ali no extremo norte do Alasca, em uma cidadezinha chamada Barrow. Bem pequenininha mesmo, um vilarejinho com algumas centenas de pessoas e durante 30 dias não amanhece. Fica de noite ali, ó, consecutivamente. E como, né, é bem isolada ali, as pessoas não têm tanto acesso a outros lugares dali, isso por si só já é completamente aterrorizante. Mas como se não bastasse, você tem um grupo de vampiros que decide atacar a cidade nesse período. Como eu disse antes, 30 dias de noite pra mim consegue fazer um excelente trabalho, principalmente vindo da HQ, em apresentar esse tipo de vampiro mais cru, mais direto, monstruoso. Claro que a mitologia da criatura vindo do Drácula, você tem aquela imagem mais elegante, mais charmosa e nada contra, muito pelo contrário. Eu gosto bastante dessa abordagem também, tirando a dos vampiros que brilham, não vamos entrar nesse aspecto, mas é que os vampiros, e aí tem um trabalho de maquiagem sensacional também, que capta muito o que eles criaram mais uma vez na HQ, porque eles são pálidos, a boca tá sempre cheia de sangue, os olhos pretos, e eles têm uma movimentação e dão uns gritos ali, que inclusive é como se fosse ali, de certa forma, uma mistura. Um híbrido de vampiros zumbificado e bastante violento. Não podemos deixar de lembrar claro que o filme de 2007 foi produzido por ninguém mais e ninguém menos do que Sam Raim da franquia Evil Dead. E principalmente os primeiros 40 minutos do filme são frenéticos, né? Você vê ali o pessoal da cidade se preparando pra chegada desses 30 dias de noite, enquanto você vê ali de maneira mais sutil e aos poucos os vampiros fazendo os seus primeiros ataques. Os protagonistas são o policial Eben e a sua esposa, meio que ex-esposa na verdade, a Stella. O Eben é feito pelo ator Josh Hartnett e a Stella pela Melissa George, ambos estão bem. O elenco desse filme manda bem, mas nada que se sobressaia tanto. Quem lê o HQ vai notar algumas diferenças em relação ao filme, por exemplo. Alguns personagens, eles têm uma pegada diferente. O casal protagonista na HQ, eles são mais apaixonados, mais unidos. Já no filme, eles estão ali passando por um processo difícil de separação e distanciamento. E o filme, ele também capta uma atmosfera claustrofóbica. Pela ambientação, pela trilha sonora também, que muitas vezes é bastante dramática e sombria. Isso quando a gente não tem silêncio absoluto, que causa ainda mais terror. Ou desde o início, que a gente vê aquelas situações ali que todos os celulares da cidade foram destruídos, os cães de trenós foram mortos. Você vê que os vampiros estavam com a intenção de fazer um verdadeiro banquete ali então. E desde o primeiro ataque, você vê o quão implacável e violento eles são. E eles são muito rápidos, agressivos, né? Eles atacam ali quase que de qualquer jeito mesmo. Eu confesso até que eu queria ter visto um pouco mais desses vampiros tão interessantes. Depois dos 40 minutos, a adrenalina do filme, ela dá uma apaziguada. Você tem momentos mais calmos, o ritmo fica mais lento. Isso pode acabar tirando algumas pessoas do filme. Mas é necessário ter um pouco mais de paciência porque ele recompensa depois com cenas mais pontuais de adrenalina. Existe sim no filme alguns diálogos e situações mais bobas. alguns personagens perdidos. Mas ainda assim, eles conseguiram imprimir bem todo o universo aterrorizante criado pelas histórias em quadrinhos. A minha nota para o filme é 7.5. Com certeza um filme com momentos e criaturas que realmente consegue nos assustar. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, eu quero comentar só mais alguns detalhes em relação ao filme é começar que aqueles vampiros trouxeram um verdadeiro apocalipse para o pessoal daquela pequena cidade. Porque eles começam o ataque ali e você vê já no começo que bem mais da metade da cidade é eliminada de maneira crua, direta. quem estava na rua ali foi atacado sem dó. E eles são muito rápidos ali a hora que eles pegavam as suas presas e como eles exibiam as suas forças em alguns momentos. Tem uma cena em que, por exemplo, o Eben e a Stella estão numa caminhonete e um pequeno grupo de vampiros eles viram a caminhonete do avesso com uma facilidade tremenda. E os vampiros conversam entre si com aquela voz abafada e gritam quando eles querem alertar alguma coisa. E o Steve Niles, quando criou a história em quadrinhos ele uniu essas duas cores que é completamente opostas que é o vermelho do sangue e a neve, né? Então o filme consegue colocar aquilo ali em alguns momentos que a câmera vaga ali pela cidade você vê que as ruas ali estão completas de sangue. E o filme não economiza nessa violência e você vê também o aspecto psicológico dos sobreviventes que estão ali mocado no lugar escondido algumas pessoas querem sair e fugir outras querem se manter lá no decorrer dos 30 dias é claro que vai ter conflito confusão gente burra no meio dessa história e nesse aspecto nesses momentos a HQ é mais direta ao ponto ela é mais crua no filme eles tomam mais um tempo pra estabelecer essas situações. Ah, lembrando que a história que a gente tem aqui na HQ ela vai além com outras duas partes a parte que a gente tem no filme corresponde só a primeira que a gente tem aqui. Lembrando que a segunda parte Dias Sombrios eles também adaptaram pro cinema em 2010 mas eu ainda prefiro o filme de 2007. E o final do filme com o destino do Eben contra os vampiros em momentos bem dramáticos e intensos tem uma pegada parecida também na HQ não vou entrar mais em detalhes das diferenças e semelhanças caso você queira adquirir essa edição especial da Dark Side mais uma vez é o primeiro link na descrição vocês sabem que eu recomendo só o que eu realmente gosto isso aqui vale muito a pena. Então é isso meus amigos que venham no futuro mais vampiros sanguinários e assustadores nos filmes que é disso que a gente gosta e você o que você acha de 30 dias de noite você já assistiu o filme você já leu a HQ deixa aqui nos comentários as suas opiniões espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que sempre ajuda muito o Refúgio Cult um grande abraço e até mais